Salve, salve família do Gameplay Family. Família, é a continuação do Resident Evil Village. É, família, eu parei aqui, tá? Última gravação que nós fizemos aqui, beleza? Eu não enfrentei aquela fera porque não deu pra matar a Kaku sem munição, não vou conseguir matar ela. Porém, eu vou continuar e depois eu vou voltar a tentar matar ela, porque a munição que eu tenho tá escassa. Se você perceber aí, eu tô na M, em cidade de munição. Beleza, família? Família, esse vídeo aqui é pras pessoas que não tem oportunidade de conhecer o Resident Evil ou até mesmo, pessoal, pra quem não conhece. Eu acredito que poucas pessoas não conhecem o jogo, o Resident Evil é muito famoso e é muito bom de se jogar. Eu, na minha opinião, tá? A Kaku deveria lançar todo 3, 3 meses uma versão desse jogo. Mas ela lança em anos e anos. Eu, passa um ano, um ano e meio, dois anos, tá lançando um novo Resident Evil. Não acredito eu, tá? Mas eu sou fã do Resident Evil, beleza? Opa! A carta tá de brincadeira, né? Por aqui. Eu não sei o que vou contar pela frente, então vou armado. Não tem um tiro nenhum de 12. E vou ver o que eu posso fazer aqui. Família. Bom, por aqui não tem nada. Por aqui não tem nada. Mapa. O mapa aqui, ele vai mostrar pra mim? Aqui tem a próxima. Não tem nada, pessoal. Só se for essa aqui, que tá em vermelha. Bom, vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vamos fazer o seguinte, família. Aqui eu tô achando que tem galinhas. Pelo mapa. Eu acho que é por aqui. Opa. E tem galinha mesmo. Já vi as galinhas. Munição de pistola. Eu preciso pegar essas galinhas. Para fazer aquela comida deliciosa do Duque. Beleza? Vamos usar essa manivela aqui. Já vamos no rojo novamente, entendeu? Eu preciso abrir isso aqui e pegar essas galinhas. Porque, cara, tá difícil, tá? Ou seja, cada vez mais que chega perto do final do jogo, fica mais difícil. Então, eu tenho que me preparar. Não é que eu tenho nada contra as galinhas, não. É eu. Eu não tenho nada contra as galinhas. Simplesmente. Ô, cara. Já tá feita, não. Tá brincadeira de mim. Pronto. Foi mal, galinha. Foi mal. Mas eu preciso desse caldo aí. Dessa galinha. Fazer a canjinha dos Duques. Jovem. Tô vendo uma setinha aqui, pontando pra cá. Mas a porta fechar, ela vai indicar pra essa escada. Vou subir nessa escada aqui, tá? E vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Pra cá, não tem nada. Beleza. Aqui, espação. Não tem nada. Puxa. Rubi de sangue de pombo. Família. O que esse rubi faz? Rubi de sangue. Rubi pequeno, vermelho como sangue. Parece que se encaixa em algum lugar valioso. Combinável. Pera aí, pera aí. F. Combinar. A. Vamos combinar. Vamos combinar. Esse já é um item muito valioso pra gente, cara. Beleza. Opretamos já. Agora, família. Vamos agora. Aqui houve uma chacina, tá? O que eu tô vendo aqui? Sangue pra caramba. Venha por aqui. Venha por aqui, papai. Caraca, hein? Não é pra lá, não, cara. É pra cá. O mapa aqui. Bom, tem aqui atrás. Mas aqui, família. Pera aí. Mapa de novo? Me perdoe. Eu acho que aqui eu posso voltar. Vamos ver. Vamos ver, família. Vamos ver. Primeiro eu vou falar com o Duque. Eu preciso falar com o Duque. Será que ele tem munição pra mim? Ah, o Duque lá. Eu te falando que o Duque tá aqui? Ué, esse aqui é o quê? Quatro. Deve ser o sangue. Deve ser aquelas caixinhas amarelas, tá? Eu acredito eu. Essas daqui, ó. Braço, pernas, cabeça. Faltar mais uma caixinha. Ah, minhas desculpas. É o Duque. Eu que peço minhas desculpas. Vai ser essa aqui. Juntamos todos os ingredientes. Agora... Desculpe a demora. Sua parte. Tostitura de... Cuiu? A vida aumentou bastante permanentemente. Beleza. Pensar que é possível um prato desses nessas terras invernais. Ah, rapaz. Senhor Pai de Porto. Aqui falta bastante carne, ó. Puxa. Deixa eu ver se aqui o outro aqui... É... Opa, tem isso aqui? Peixe? Tenho, né? Então bora. F. Maravilha. Ah, e aqui eu não tenho. Ah, peixe de primeira, hein? Mal posso esperar pelos próximos ingredientes. E eu também, Du. Bom. Vou salvar aqui. Tá? Vou fazer o seguinte, família. É... Eu tô um pouquinho perdido, tá? Ah, é que eu fui aqui. Me duke. Peraí. Peixe aqui. Eu tenho que ir por aqui, família. Um save. É aqui. Não é aqui, família. É aqui. Só pode ser aqui, família. É aqui. Tem alguma coisa aqui, família. Ué, né? Foi aqui, não? Será que é pro lado de cá? Tá bem escuro. Opa. Não, abre. Não é. Dimitrescu não é. Cara, se nessa chave que abre... Então, não sei. Não sei que vai abrir ali, tá? Bom. Aqui, ó. Será que tem alguma coisa pra lá, família? Bora ver. Tem sim, família. Cara, a curiosidade. Eu preciso. Eu tô sem munição. O que parecia pra mim aqui? Tá bom, cara. Eu vou dizer alguma coisa pra você. Tá ruim pra mim. Ah, cara. Não tem item pra cá, cara. Não tem, não tem, não tem. Já vi que não tem. E aqui, eu já vim aqui, já. Bom. É, vou voltar, porque... Tem alguma coisa aqui que eu não sei. Não tem nada. É, família. Infelizmente, não tem nada aqui. Só restou. Ah, tem barco aqui, família. E um item ali, ó. Uh, rapaz. Vambora. Vambora. Doze. Caramba que eu precisava, hein. Pronto. Família, tá descendo pra lá. Eu não vou, não. Eu vou subir. Vá que eu não consigo voltar mais. Vem. Uh, uh, uh. Não é fácil pilotar essa xigosa, não, cara. Isso aqui não é um parco. É uma canoazinha. Vamos dar uma canoa, né. Ih, é pra subir. Ah, deu pra subir sim. Ah, garoto. Família. Isso aqui tá meio familiar, tá? Aqui eu já sei que eu ia de otávão. Dimitrescu. Parece que sim. Aqui entra? Não, tá fechado. Então, essa casinha entra? Opa. Tem até um save aqui dentro, hein. Vazio, não venho. Terminei o item solicitado. Por favor, entregue a casa com a chaminé vermelha. Vai até as ruínas pelas cavernas. Depois desça para o vilarejo. Bom. Parece que eu já estive aqui já. Beleza. É um save. Opa. Esse aqui tem um item? Não. A mesma história de sempre. Não tem itens. Bom. Opa. Mas tem um poço. O que que vem nesse poço, hein? Vamos ver o que vem nesse poço. Eu vi se o item é bom. Não, tá de brincadeira. Uma escada. Ó, fala sério, cara. Uma escada para descer. Bom, família. Não tem outro jeito. Eu vou descer. Tomara que... Não tem dor de cabeça lá embaixo. Mas eu vou encarar. Mas eu tenho munição de 12, né? Vocês. E tem um... Umas balinhas crocante aqui. Parece que eu tenho uma magnum, cara. Eu não sei se... Será que tem peixe, cara? Opa. O que que eu peguei aqui? Nem sei o que eu peguei, cara. Caraca, hein? Nem diante a fazer isso, né, cara? Na hora eu ia morrer também, né? Bom, aqui não tem nada. Trancado pelo outro lado. Trancado pelo outro lado. Caraca, morto aqui. Tem um item aqui. O que que é? Opa. Bom. F. Opa, desceu. Não, não, não. Eu acho que é aqui, família. Tem que ser tudo verde, tá? F. Vou currar, vou currar. O que que vai dar? Tenho que fazer mais nada aqui. Opa, tem esse F aqui. Caramba, hein? Ah, rapaz. Já entendi, já que já. Pronto. Mac V. 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 Opa. Ah, sim. Pera aí. Pera aí, família. Pera aí, família. Que eu... Escare aqui. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Examinar. Ô, meu Deus do céu. Não quero examinar, vai. Equipá-la. Recarregar. Pronto. Gente, parece que tem um tesouro aqui embaixo. Ó. Rubi de sangue de pombo grande. Opa. Tem mais item, não? Gente, valeu a pena chegar aqui, hein, gente? Gente. Caraca, cara. Ah, será que é isso, cara? É. Compretei, cara. Compretei, cara. O colar da timidez. Caramba, não acredito. A mim, isso vai dar muita grana. E vou vender tudo. Opa. Caraca, família. Será que essa... Essa praga vai me matar, cara? Ah, vou sair desse posto logo. Valeu a pena descer aqui embaixo. Eu peguei muita grana. Ah, mas é... Tem que valer a pena, cara. Pronto. Vou dar um save aqui. Eu já tive aqui, tá, pessoal? O mapa. Beleza. Peguei tudo. Então, aqui agora, vou voltar. Aqui não sobe com essa madeira. Eu sei que ia subir mais, mas não sobe, não. Será que tem alguma coisa aqui, família? Caramba. Não sei o que eu vou encontrar aqui, família. Não sei o que eu vou encontrar aqui, família. Vai, saca, saca, saco de moedas. Aqui tá fechado. Caramba, família. Olha a sombra aqui. Eu acredito que eu tenho que... Cender essas tostas. Será que dá pra chegar lá? Oh, caraca. Ferrou. Caraca. Ah, pega fogo que tu morre, então. Morre aí. Hum, rapaz. Morre. Eu vou gastar minha munição. Torra aí. Morre queimadinho. Ih, rapaz. Tem uma caixa aqui, aí. Ih. Ué, que TBC, aí? Caraca. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia não, família. Pistola, 25 balas. Mais 12. Família, tem que abrir a outra porta. Já abri duas portas. Bora. Opa. Caraca, família. É muito dinheiro aqui. Pedia vender isso aqui também, né, cara? Poxa. Também sou guloso, né, gente? Caraca, amba. Caraca, com o seu de precisão. O quê? Uma estátua de mulher dourada? Isso deve valer uma prata. Magnum. Valeu a pena vir pra cá. Ah, valeu a pena. Caraca. Tem mais aqui não? Deixa eu ver. Não, acabou. Ai, que droga. Estava muito bom. Bom. O vazar desse lugar, eu bati o paludo. Ah, não. Ah, não. Bom. Pra mim, valeu a pena vir aqui. Opa. Família. Eu acho que eu vou descer esse rio, tá? Ué. Tô preso. Poxa. Que isso? Bora, criança. Nossa. Bom. Vou fazer o seguinte, família. Eu vou descer lá pra baixo. Vamos ver. Descer lá pra baixo. Que pergunta besta, né? Descer é descer, poxa. Eu vou bem lá pra baixo. Vamos ver o que acontece. Deve ter alguma coisa aqui. Opa, tem. Ué, precisa dessa manobra toda? Ah, pra te poder voltar, né? Não sei o que tem aqui, família. Mas também não vou dar mole. Peixe? Meu Deus do céu, peixe. Cadê o outro? Pronto. Caraca, peixe de primeira. Não acredito. Cara. Meu sasuxi vai ficar delicioso com esse peixão. Caraca. Valeu a pena vir pra cá também, família. Ferrou aqui. Eu não tô gostando, não. O que é que deve ser aqui, família? Muito escuro aqui dentro. Que coisa é essa, maluco? Caramba. Mina. Moeda antiga. Munição. Caraca. 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 Isso aqui combina com o qual? Equipar peça com esse. Caraca. Cadê esse de tiro, cara? Ah, não. Agora ficou muito bom. Pera aí. Seguimenta sequenciamento do DNA concluído. 95. 99, 95%. Compatível com um mutamicito. Doe, doe, vão? Vai, do vai. Um bom. Uma meio esquisita aí. O desvio é de 0,05%. Provavelmente se deve a mudanças artificiais feitas por humanos. Ou seja, deve ser estar, deve ser estar a fonte. Deve ser estar a fonte. Precisamos investigar melhor como os contatos acharam e extraíram o mofo. A colônia de fungos se espalhou debaixo do vilarejo. Sobre incidência de beck. Os hospedeiros dos mutamicitos pertencem a uma rede de consciência. Consciência. Se essa rede tiver conexões aqui, será que o organismo daqui armazena os dados? Bom, se for o caso, quais os dados que interessam a Miranda? Caramba, cara. Aqui está dizendo alguma coisa. Eu não entendi direito não, mas... Incidente. Alguma informação que eles pegaram aqui. Eu não sei. Mas está estranho, ó. Ó. Caraca. Errou. Errou. Família. Fiquei assustado aqui agora. Bom. Estranha, cara. Será que é time 3 que está interessado nisso aqui, cara? Deixa eu dar uma... A Miranda? Bom. Não, vou gastar minha bala com isso aqui não. Vou embora. Bora. Bom, valeu a pena. Gastei uma munição, mas matei. Bom. Peguei um peixe, né? Não entendi aquela parte escrita ali não, mas... Alguma coisa estava querendo dizer para a gente. Ou se não a gente... Ia perder esse histórico aí, essa história, né? Essa volta toda... Essa volta toda... Opa, é pra cá Será que eu peguei uma chave? Não, eu não peguei chave nenhuma E ali tem uma coisa pra abrir E eu não consigo abrir E tá aqui dentro Ó Não Essa bem não abre também Bom Duque Você deseja fazer uma compra? Com certeza, Duque Vamos fazer o seguinte Vamos ver aqui se eu consigo Não vou conseguir Mas isso aqui eu vou Obrigado Hora de cozinhar Pronto Gostaria que você comesse também A velocidade de movimentação aumentou permanentemente Beleza Eu não me incomodaria de comer isso de novo Nem eu O que eu preciso fazer aqui Carne, cara Ah, meu Deus do céu Carne Bom Estou com novos artigos Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Doque Esse aqui Vender Vou vender também Esse aqui eu não sei Eu vou vender Esse eu não sei Caraca, 50 conto Vou vender Vou vender Vou vender Não, por enquanto Só isso aqui só Irmão Vender Sim, claro Isso é do Lorde Moreau Deve ser isso que chamam de Beleza grotesca Agora vamos fazer o seguinte Armeiro Cara Esta É, mata-lobo Vou equipá-la Porque eu sei que ela é muito potente Beleza Pronto E esta aqui Vou aumentar também Deixe comigo Carregar Pronto Esta aqui tudo equipada Esta aqui não Não vou equipar esta aqui por enquanto não Bom É Voltar Consigo fazer todo tipo de modificação em armas Por um pequeno valor Claro É Três conto isso aqui Caraca Bom Tenha um bom dia Bom Vou dar outro save aqui E vamos descer aqui A gente está de volta de novo Temos isso aqui E temos aqui Opa Tem alguma coisa aqui gente Cruz Espera Ah Sem espaço O cara É Alt Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Tá, tá, tá Acho que Sim Vamos fazer o seguinte Família É Equipar Inventário Inventário Espera aí Cara Isso aqui só está enchendo Cara Meu bagaço Espera aí Vamos fazer o seguinte Espera aí É Shift Girar espaço Não Quero girar não Espera aí Vamos fazer o seguinte Esse aqui É Alt Shift É A gente vai girar Aqui Beleza Ué Ih Cá Que é Todo enrolado Em Girar Girar F Ok Pronto Esse cara aqui Ok Vem papai Vem Errou o boneca Pronto Pronto Vou fazer o seguinte Aqui agora Tem esse aqui Que está atrás De a gente Tá E tem aqui É Orangie Bom Essa casa aqui Ela continua Vermelha Vermelha Uma carta Aqui Uma carta Bom Tem nenhum item Aqui Para pegar Nenhum Mas aqui Diz que tem um item Qual que é Eu não sei Bom Vou fazer o seguinte Família Vou voltar no duque Tá Tô sem espaço Nenhum Vou voltar no duque Ah Estava mesmo pensando Em formas De passar o tempo Eu também Duque Com certeza Vou fazer isso aqui Obrigado Hora de cozinhar Pronto Gostaria que você comesse também Eu também O dono Dono recebido Defende-se Diminuir bastante Permanentemente Eu não me incomodaria De comer isso de novo Eu também não Tem umas poções aí Acabou né Bom gente Eu completei Toda a cozinha Do duque Ou seja Não tenho mais nada Que equipar aqui Beleza É tudo um investimento Ethan É Com certeza Tá bom Toco de 12 aqui 8 tiros Peixe 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 Crite É de 2 Que sobrou Sobraram no caso 1 aqui 12 aqui 5 aqui Tal Bom Vamos dar outro save Aqui por cima E o bola lá Família Bom Parte vermelha Aqui Eu não entendi Por que Peguei Deixar pra lá Deixe lá Peguei Bom Só tem um caminho Aqui Pra ir É aqui E aqui Tá ele Todos Três Já foram Agora só falta Esse boneco Aqui Ou a Miranda Não sei Não sei O que vai acontecer Mas eu tenho Esse caminho Aqui Que eu não fui E tem Eu vou Por Esse caminho Aqui Que eu não fui Ainda Família Ó Ou é por Aqui Eu acho Que é aqui Ó É aqui Ó Eu acho Não é Que tá Fechado Ó Vai ver Show De Tem que Continuar Caraca O cara Tá muito Revoltado Comigo Opa Não Poxa Não tem pulo Ai Vai a balinha Que mal que vale a pena Bom A chave De Efeto Seis asas Bora lá Boa sorte Luke Asas Caramba Aqui parece que Quase surgiu uma guerra Tá Presentimento Só Beleza Família 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 Vou tá terminando o vídeo por aqui Tá E vou tá continuando Daqui No próximo episódio Beleza Eu não entendi muito O que que tá acontecendo Nesse Com a Miranda Com o Rosenberg Eu acho que é esse cara Que a gente vai enfrentar Esse grande lobo O lobo O lobo O psome Sei lá Que a gente vai enfrentar Ou seja Cara Eu joguei Eu joguei esse jogo Nunca virei Várias vezes Cheguei aqui Dei uma parada Nunca Nunca Cheguei Até o final Então vamos lá Entendeu Virar essa parte final Porque eu nunca virei Beleza Várias vezes Eu não consegui virar Mas agora Pro normal Eu acredito Que eu vou virar Beleza Família Então Só o som aqui Cara Me dá medo Só o som Me dá medo Beleza Então Até a próxima Então Família Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau